Bom, jogo muito esperado hoje, o do Vila Nova contra o Vasco. Que prova de fogo para o Tigrão, hein? O jogo é em Brasília. Confira as últimas do Vila Nova. O jogo em Brasília vai servir para a diretoria do Vila Nova faturar com a venda da partida. Também pode servir como da reabilitação, mesmo tendo do outro lado o bicho papão da competição. O Vasco, invicto a 29 jogos. Quase um ano aí sem perder, né? Eu acho que se a gente conseguir fazer esse feito aí, será uma repercussão bastante grande no Brasil, né? E a gente está preparado, cara. A gente sabe que do outro lado tem uma equipe que, para ser batida, é difícil. A gente vem acompanhando os jogos dela, né? Então, para vocês, as duas primeiras atuações que foram boas, equilibra esse confronto? Porque, na teoria, o Vasco é o favorito. Não, o favorito é o Vasco, não é na teoria. O Vasco é o favorito. Uma equipe que está quase um ano sem perder. Uma equipe que é campeã carioca, invicta, onde tem três grandes equipes no estado. Uma equipe que vem ganhando de todo mundo, não tem dúvida que é o favorito. Mas o Vila vai forte, o Vila vai forte, porque a gente sabe que uma vitória nos dá muita moral dentro da competição, nos dá uma confiança maior. Então, a gente tem que estar preparado para isso, cara. A gente sabe que as dificuldades vão ser grandes. Rogério Mancini posicionou a equipe com duas novidades. Magno Silva no meio campo e Fabinho no ataque. Momento para quem está entrando de segurar a oportunidade. Acredito que a gente consegue a vaga de titular no dia a dia, no trabalho. Eu venho trabalhando forte, não só eu, como o resto da equipe também. E aproveitar as oportunidades. Como foi dito aí, eu vou ter minha oportunidade. E vou procurar fazer da melhor maneira possível, assim como tem um monte também aí que vai ter. Mas a gente sabe que a equipe é todo mundo, então, quando aparecer oportunidade, a gente tem que estar preparado para poder ajudar a equipe. Isso é o que importa. O que importa é que a gente esteja forte para conquistar as vitórias aí.